Muito bom dia, meu querido irmão e minha amada irmã. Eu sou Vanessa Santos e se você foi muito magoada e humilhada no passado e esse sentimento ainda mora aí dentro de você, hoje nós vamos fazer uma oração para tirar toda esta dor que está machucando o seu peito e às vezes até te atrapalhando de conquistar as suas bênçãos. Tudo o que fizeram de ruim com você, toda humilhação, vergonha e sofrimento que você já passou, os seus traumas de infância, as dificuldades que a vida te causou. Hoje o Senhor vai derramar o seu bálsamo de cura e vai secar de uma vez por todas as suas feridas e cicatrizes emocionais. Pois nós vamos orar com fé e durante a oração você vai se lembrar de todos esses sentimentos e vai entregar para Deus e deixar que o Espírito Santo tome providência dessa situação. Então já deixe seu like no vídeo e compartilha com seus amigos e familiares para que a nossa corrente de oração se fortaleça cada dia mais e mais. Senhor, tira de dentro de mim toda tristeza e mágoas guardadas e purifica o meu coração. em nome de Jesus. Repita novamente e entregue para Deus. Senhor, tira de dentro de mim toda tristeza e mágoas guardadas e purifica o meu coração. Em nome de Jesus. Hoje é sábado dia 19 de junho de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado em nome de Jesus nós te agradecemos por tudo que tu és e por tudo que tem feito na nossa vida e na vida da nossa família. Obrigada, meu Pai, por todos os livramentos de assaltos, acidentes, balas perdidas, pelas armadilhas do inimigo e de toda investida do mal. Graças te damos, meu Deus, por nos tirar dos laços de morte e de toda investida de Satanás, por nos levar a águas tranquilas e a pastos verdejantes. Obrigada, Senhor, pelo cuidado e pelo carinho que tem nos sustentado até aqui. Obrigada, meu Pai, por nos trazer com tanto amor até aqui, perdoando os nossos pecados e nos abençoando com mais esse dia. Por que tu és o nosso Pai? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus eu te clamo que interceda em favor deste irmão e desta irmã, que me acompanhe agora em oração. Permita que ela se abasteça com a sabedoria das tuas palavras e que seja guiada pelo poder do teu Espírito Santo. Vem, Senhor, com a tua unção e traga o alívio para as tuas dores. Elimina toda doença física, emocional e espiritual. Abra, meu Pai, todas as portas da sua vida e ajude este irmão a conquistar um emprego, um trabalho que venha atender as suas necessidades. Que o permita pagar todas as suas contas e que o faça crescer e prosperar. Derrama, Senhor, as tuas infinitas bênçãos de fartura e de prosperidade. Enche os teus celeiros, transborda o teu cálice, traga a tua provisão para a sua mesa e abençoe o seu lar. Porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Conges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos, no Salmos 51, versículos 10 e 11, e diz assim. Cria em mim um coração puro a Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Pai amado, em nome de Jesus, nós te pedimos que arranque toda a tristeza e amargura do nosso peito. E crie dentro de nós um coração puro, e nos renova com o espírito quebrantado, sempre pronto a te adorar. Não se afaste de nós, Senhor, e não nos expulse da tua presença, para que o teu espírito permaneça conosco. Ensina-nos a ter mais controle sobre as nossas emoções e a não deixar que elas nos controlem. Ajuda-nos, Pai, a impedir que sentimentos como a raiva penetrem na nossa mente e destilhem o seu veneno, nos fazendo brigar com todos e nos tirando da benção. Limpa, Senhor, com toda a tristeza de dentro de nós, e também a mágoa que insistimos em carregar há tanto tempo. Pois queremos, Senhor, estar limpos e puros para ti, para que sejamos merecedores de todas as tuas bênçãos. E que as suas misericórdias perdoem todos os nossos pecados e as nossas fraquezas. Concede-nos o renovo de um coração quebrantado, que não guarda mais ressentimentos de nada, pois perdoa a todos que passam na sua vida. Afasta toda a obra do mal que tentará atrapalhar os nossos planos de se realizarem. Leve embora, meu Deus, com toda a obra de Satanás da nossa vida. Tira com todo o inimigo que tentará atrapalhar os nossos caminhos. Destrói com todos os laços de morte, derruba as muralhas que se levantam na nossa frente. Corta toda a lança e seta a inflamada do mal. Queima, Senhor, com todo o trabalho de feitiçaria e de bruxaria. Quebra com todo o sentimento de inveja e de olho grande que jogaram sobre nós. E elimina, Senhor, toda a depressão e angústia do nosso peito. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio no Altíssimo, fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque os seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pizarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Por quanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Coloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, eu declaro neste momento que toda investida de Satanás, que entrou na vida deste irmão, está sendo exterminado agora, em nome de Jesus. Nenhuma força do maligno irá tocar na sua vida, porque a tua mão está sobre ela. A tua bênção e a tua unção já estão sendo derramados. E todo o poder das trevas está partindo agora em retirada, em nome de Jesus. O poder do teu Espírito Santo está descendo agora. Limpando todo o coração magoado e renovando essa alma cansada e aflita. Deus está agora cuidando de você e vai te trazer toda alegria e felicidade que você tanto precisa para viver em paz e conquistar a tua vitória. E por tudo isso nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a tua luz brilhe forte em nossos caminhos e que os teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso que vive e que reina entre nós. Amém. Amanhã nós estaremos aqui. Se esta for a vontade do Senhor. Fique com Deus. Amém. 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 Amém.